Olá, aqui é o Victor Palandri e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. Vamos falar aqui de muita coisa legal sobre dieta, alimentação, suplementação, focado nos três pilares desse curso que é peso, performance e recuperação, que é o que todo corredor precisa ter para conseguir atingir grandes resultados nas corridas. E muita pessoa que começa a treinar, muita gente que começa a fazer atividade física, não cuida desses três pontos, por quê? Porque está muito focado em apenas treinar. E beleza, é importante você ter uma planilha, você seguir a planilha, correr diariamente, ou correr a cada duas, três vezes por semana, é bem legal. Só que se a sua alimentação, se a sua dieta não seguir um padrão de qualidade também, você vai acabar com o tempo ou tendo overtraining, que é treinar demais e ficar doente, ou então começar a ter lesões, principalmente lesão no joelho, lesão no tendão de Achilles, lesão no quadril, que é onde os corredores mais sofrem, ou você pode até ter estiramento, ou então você vai perceber que vai começar a acordar tão cansado que não vai ter energia para treinar. Então, em vez de você subir, você crescer, você vai ter uma performance cada vez pior. Então, aqui a gente vai focar justamente nisso. Quais são os pontos importantes para você conseguir ter um bom rendimento? É focar na alimentação, porque a alimentação é o que fornece energia para você estar correndo. Se a gente for ver os grandes atletas, eles sempre focam muito na dieta. Eles treinam às vezes uma, duas vezes por dia. Então, vamos supor que treina uma média de quatro horas por dia, cinco horas por dia. Ainda sobram dezenove horas. Ou seja, o treino, ele é importante. Ele é a parte ali em que você vai focar na técnica, focar na melhora do sistema cardiovascular. Vai focar na questão de força, potência, resistência. Beleza, só que as outras dezenove horas, que é a maior parte do tempo que você não está treinando, é tão importante, até mais importante. Então, não é só treinar. É cuidar o resto do dia. Por isso que eu digo que o atleta, ele não é atleta só quando ele está na academia ou quando ele está na pista de corrida. Ele é atleta o tempo inteiro, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Inclusive, o sono por si faz parte do treino, porque é uma das etapas mais importantes da recuperação, como a gente vai ver no nosso quarto módulo, ok? Então, nessa introdução aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos módulos, de cada um dos pilares aí desse nosso treinamento. E espero que você aproveite, que você anote bastante e comece a colocar em prática, porque isso é importante. Se você começou a correr agora, show de bola, porque você vai começar a correr do jeito certo, vai começar a cuidar da alimentação, da dieta, da suplementação, da recuperação. E se você já corre, atingiu um platô, ou então sente que não está evoluindo tanto, comece a usar as dicas que eu vou passar aqui, porque você vai perceber que o rendimento vai melhorar bastante em questão de poucas semanas, fechou? Só é importante também dizer que esse treinamento não substitui uma avaliação médica, não substitui recomendação médica. É importante ainda você ter um acompanhamento de um profissional da saúde, um nutricionista, um endocrinologista, ortopedista, para que você consiga melhorar cada vez mais os seus treinos, evitar lesões, evitar outros tipos de problema e só progredir. Combinado? Então é isso, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Meu nome é Victor Palange e eu vou te acompanhar nesse treinamento. A gente se vê então na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.